MCDD Boladão Música Peraí, liga o rádio e deixa o som rolar É o som do povão em primeiro lugar O meu funk é favela, é letra, é melodia É canção, curtição, é paz e alegria Peraí, liga o rádio e deixa o som rolar É o som do povão em primeiro lugar O meu funk é favela, é paz e melodia É canção, curtição, é paz e alegria Água de coco na beira da praia Favela agita, o banque, aê Banque é cultura, isso é sem palavra Muita alegria vai se lazer Vou extravasar, se quer vir comigo Pra sua dor a melhor receita Vai se amarrar e perder o juízo Funk e povão a mesma perfeita O meu país é o lugar das artes Cultura e liberdade de expressão Minha favela também faz parte Por isso eu canto o punk pro povão Pode ver o rádio e deixa o som rolar É o som do povão em primeiro lugar O meu funk é favela, é letra, é melodia É canção, curtição, é paz e alegria É canção, curtição, é paz e alegria Música Música